Vamos lá, contrato VIP É, foi o cara mesmo que pegou Beleza, vamos aceitar E vamos pra lá pegar esse camarada aí Saia da agência, investigação Marina Vamos pra Marina então Caramba, já tem uns caras dando os arrasantes aqui Querendo matar todo mundo Beleza, vamos pegar esse telefone logo Ah, não é aqui não Marina Puerto del Sol Eu tava achando que era outra ali Ah, é por aqui mesmo É por aqui mais ou menos Localiza a lancha verde Vamos ver Tem inimigo aqui? Não treta ela com nós não Cadê essa lancha verde? Ela tem que descer lá Você localizou a lampadade toda do promoter É essa daqui? Roubei a lancha É rápida essa lancha né? É rápida essa lancha né? Beleza Procure pelo iate nas coordenadas Procure pelo iate nas coordenadas Procure pelo iate nas coordenadas Procure um super galaxy nas últimas coordenadas GPS conhecidas Segure o x para fazer uma curva fechada Beleza Tô vendo o iate ali X e L para fazer uma curva fechada Eu nem lembrava disso Provavelmente eu vou precisar né? Então a interrogação Ali ó É esse aqui será? Não A interrogação em amarelo tá mais pra lá Se eu chegar muito perto e o iate tiver defesa ele vai me atacar Ué é um submarino velho Tá não faz parte É esse aqui? Ué mas tá em amarelo né? Aquele ali é um lancha velho Não é um iate Mas tem que ir na interrogação Tá vambora Beleza o iate é aquele ali Provavelmente vai ter gente pra atacar né? Tem que ficar esperto pra não morrer logo de cara Qualquer coisa se eu morrer eu pego a MK2 e vou até ele E tem um helicóptero saindo ali ó Os cões de visão no radar mostram... Ah tá galera Não quero nem saber, vou alertar todo mundo Eu já entrei aqui, o cara não falou nada Pode estar trancado, vai até a ponte para destrancar essa cabine principal Pronto Tem mais um vivo ali Tá bom Tem mais um vivo ali Caramba Tem mais um vivo ali Caramba E tem mais um vindo daqui, ó. Tá bom, calma. É que eu tenho que botar um coletezinho, né? Colete balístico, lanches... Tá, eu acho que é por aqui. Ela tem que entrar ali, né? É, mas não entra por aqui, não. Provavelmente vai ser por cima ou por aqui. Ah não, não tem entrada por cima. Ah, tem essa daqui, né? Aí, vá até a ponte. Com certeza tem gente viva, né? Se eu viu o tiro, quase me acertaram. Localize os controles da porta. Não vou deixar testemunha, não. Desativar a defesa, é bom. Desativando. Aí deve ser do outro lado, então. Controle da porta. Destrancar. Tá liberando geral agora. Saia da ponte. Escolha o interior do iarte para achar provas que indiquem o local da festa do promoter. Entre na cabine principal. Tá, deve ser aquela que eu liberei, né? Ainda tem um helicóptero aqui, ó. Para a gente... Partiu a fuga. Aí não é por aqui. Ela tá apontando lá para baixo. Mas normalmente a cabine principal não fica aqui. Tá, não. Não é aqui não. É lá embaixo mesmo. Vamos lá. Deixa eu ir com a arma na mão, né? Segura o morreu de velho. E eu acho que ainda ficou um vivo aqui. Olá, tem alguém em casa? Tem. Eu sinto muito, mas não posso deixar testemunhas. Sinto muito, sem testemunhas. Caraca. Mais alguém? Encontre as provas. Sinto muito, tem que conseguir trabalhar com tranquilidade. Ah, vou mandar foto dessas paradas aqui para ela. Será que adianta? Não. Excluir. Se ela não quer é porque não adianta. Excluir. Encontre as provas. Onde é que eu vou encontrar essas provas? Sobre onde vai ser a festa? Tem um jornal ali, tem esses negócios aqui que não é prova. De nada. Opa! Esse aqui vai ser uma prova. São os discos, né? Tá, então só salva na galeria então. Vamos lá, vamos ver se ela quer essa foto. Não. Vamos ver do outro lado se tem alguma coisa interessante. Parece que não tem nada aqui que indique. Ah, tem uma parte lá embaixo também, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui nesse... Vamos lá, continuar procurando. É, eu não vejo nada que possa servir de prova. A parte de baixo ainda não foi. Vamos lá. Caramba. Ah, velho. Um tiro só. Será que eu vou spawnar lá na praia? Tá pelo menos. Foi aqui, né? Uma recompensa de mil foi passar a cabeça de... Tá, isso aí não me interessa. Uai! Vamos lá, ainda tem uma galera viva lá que eu tenho que dar um jeito neles. Pelo menos já matei a maioria, né? E já sei que ali em cima não tem prova. Foi aqui que o cara que tava me matou. Ai, caramba. Help me nada. Você tava ajudando os cara aí e pensa que eu não sei. Self Help for Women, Bruce Raich. Eu tenho que encontrar alguma coisa que seja a prova do local que ele quer fazer a festa. Ah, no banheiro não vai ter nada. Aí... Use o aplicativo Snap Magic no seu celular para tirar uma foto das provas mostrando a festa. Envie para Imani. Beleza, agora ela vai querer que envie. Espera aí a Imani entrar em contato. Enquanto eu espero... Olha a guitarrinha aqui doida. Vai ser no casino. Tenho. Eu tenho um iate também. Saio da cabine principal. Tem alguém atirando, hein? Caramba! Filho da mãe! Da onde que veio? Ah! Estão atirando lá do lado de fora. Então calma aí. Colete. Lanche. Lanche. Mais um. Tem que ser mais um. Tá bom. Eu já matei todo mundo do lado de fora. Ah tá. Pra vocês eu tenho um negócio aqui. Essa aqui vai ajudar. Arma do meu amigo alienígena. O que vocês vão gostar não é? Agora vamos subir. Filho da mãe velho. Faltava um helicóptero só. É, mas daqui eu já consigo fugir. Vamos voltar. Os bichos estão brabos aqui atrás de mim. Tentar pegar minha MK2. Aí eu quero ver eles fazerem graça. Caraca! Estão acertando tudo, hein? É pena que é longe, né? Se eu estivesse com a lancha eu já tava mais perto. Mas o Jetski dá pra chegar lá. É, só que eu desativei as defesas, né? Não era pra ter esses helicópteros atrás de mim, não. Missão cumprida. Identificou uma pista no iate. Quarenta e um mil. Nada mal. Aí chegando lá na praia eu vou ter que arrumar... Ah não, é só eu ligar pro motorista que ele traz pra mim o... A MK2. Será que ele estará em contato em breve com detalhes sobre a próxima fase da investigação. A gente vai finalizando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Até com... Até com... Obrigado.